Você Que relaxou com esse teu jeito de amar Você Que tantas vezes vi meu coração chorar Mentiu E destruiu a nossa história Na memória Muita coisa é pouca pra contar Você Teve nas mãos toda ternura e foi embora Não quis Seguir comigo o caminho do amor Deixou De ser feliz, vivi sofrendo E agora Deita e chora Se apavora Me pedindo pra voltar Tem saudade apontando Pra desilusão E o peito sangra e chora Na decepção Vai vestindo Vai vestindo euforia Sobra por aí Vai fingindo alegria Sem saber sorrir Foram tantos planos Tanta utopia Na minha verdade Banho de água fria Agora Agora quem não quer mais nada Com você Sou eu O amor O amor foi passado Mas já se perdeu Agora eu desprezo Tua dor Teu padecer Que importa A culpada É você Que relaxou Com esse teu jeito de amar Você Que tantas vezes vi meu coração chorar Mentir E destruiu A nossa história Na memória Muita coisa É pouca pra contar Tem saudade Apontando Pra desilusão E o peito sangra e chora Na decepção Vai vestindo Vai vestindo euforia Solta por aí Vai fingindo alegria Sem saber sorrir Foram tantos planos Tanta utopia Na minha verdade Banho de água fria Agora quem não quer mais nada Com você sou eu Amor Foi passado Mas já se perdeu Agora eu desprezo Tua dor Teu padecer Que importa A culpada É você Layá, 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 layá La, 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 la Obrigado.